Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, você está no Sabor da Palavra, a reflexão diária do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, dia 26 de fevereiro de 2021, nós ouvimos o Evangelho de São Mateus. No Evangelho de hoje, vemos como Jesus nos ensina sobre a lei. Dos antigos de seu tempo, eram ditos que quem matar, ofender e cometer as diversas ocorrências, havia uma penalidade drástica e específica. Vem Jesus, então, nos mostrar que não só há essas penalidades, mas para as práticas religiosas é preciso também estar com o coração puro. E resolver todas as questões particulares antes de realizar sua oferta para Deus. A reconciliação é, antes de tudo, uma graça de Deus. Aquela que diz que somos irmãos em um mesmo Pai e que por isso somos muito amados por Ele. Mas quando tivermos nossas desavenças, que as resolvamos no diálogo e com abertura para com todos, porque se não houver tal resolução, haverá consequências. Dali não sairás até pagar o último centavo, disse Jesus. Que o Senhor Deus, irmão e irmã, nos ajude a encontrar meios para o diálogo e a compreensão, buscando sempre a salvação, saúde que vem de Deus. Que a paz esteja contigo. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.